Fala Barberada de Plantão, beleza? 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 E aí Barberada de Plantão, beleza? Fala barbeirada de pantão, beleza? No vídeo de hoje, mais um corte de macho pra você O side part, maravilha! Se você quer aprender a fazer esse corte, não pula o vídeo pra frente, cara, assiste o vídeo inteiro, beleza? O side part consiste em você fazer a divisória do cabelo sem criar uma risca na navalha Então a gente vai usar o cabelo jogado pro lado, repartido, com um pouquinho de cabelo na lateral É o que consiste e o que define o side part, certo? Nós não vamos fazer esse side part com degradê Ele vai ser uma máquina por inteiro e nós vamos usar um taper fade, mas só na nuca Pra criar uma característica diferente, pra não ficar, né? Como todos os outros cabelos que você sai na rua e tem um cabelo igual o seu Então aí nós vamos criar uma característica diferente Sem usar a navalha pra fazer o risco E usando o taper fade e somente na nuca e não usar na costeleta Certo? Bora pro corte então Nós vamos passar uma 3, bem na conexão aqui, próxima conexão do cabelo Sem ir até em cima, sem agredir a divisória Porque esse cabelo tem que ficar, ele tem que ter um pouquinho de cabelo Que é o que consiste a divisória e o side part Sempre procurar fazer o movimento em C Quando você estiver trabalhando com a máquina na conexão do cabelo Pra você não ficar criando marcas, não ficar criando linhas E vai facilitar depois, na hora de você trabalhar com a tesoura Agora na parte de baixo do pezinho do cabelo Nós vamos passar a 2 e fazer o acabamento depois com a GTX Certo? Então nós vamos passar a 3, próxima conexão e a 2 Só pra finalizar e o corte não ficar muito alto Ficar um corte um pouco mais curto, mas sem o degradê Então como eu vou fazer o taper fade Aqui eu vou traçar uma linha no meio E vou deixar as laterais Pra mim conseguir ter a linha Quando eu estiver fazendo o degradê, o fadezinho Fica a linha e dá um efeito melhor no taper fade Bom, agora pra começar o taper fade Nós vamos passar 1,5 Limitando onde nós vamos terminar ele Sempre use um movimento em C Agora vamos passar 1 Usar a alavanca também, ó Usar ela no meio Usar ela no meio Agora vamos usar a meia Começar com a alavanca pra baixo E conforme for necessitando a gente vai levantando a alavanca E agora a zero, né? Alavanca pra baixo também, ó E agora a alavanca pra baixo também, ó Música Beleza, o taper está finalizado Agora vamos partir para a tesoura Beleza, agora acabamos a parte com a máquina Já fizemos o acabamento Para que quando a gente utilizar a água para molhar o cabelo Esse cabelo pequeno Ele não colhe na pele E não fique irritando o cliente Certo? Então antes de molhar o cabelo agora A gente vai limpar Toda a superfície da capa e do pescoço Para que o nosso cliente se mantenha O mais limpo possível Para que a hora que ele saia da sua cadeira Ele esteja limpinho Beleza? Música Muito bem Agora nós vamos só limpar a parte da conexão Para que ela se encaixe na lateral do cabelo Certo? Vamos tirar um pouquinho das pontas em cima Ajeitar as conexões na lateral onde o cabelo vai ficar jogado E ajeitar a conexão na parte de trás Sentindo a nuca Para fazer isso Você consegue limitar o cabelo Puxando ele na palma da sua mão Segurando ele E aí cortando esse excesso Assim você já consegue criar uma boa conexão E depois você só vai limpar com a desfiadeira Então é um método muito fácil E prático para você estar criando essa conexão Essa junção Música 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 Na parte da franja Você vai criar um ângulo De mais ou menos 45 graus Música Música Para manter A franja mais longa Música Música E depois vai partindo Buscando a conexão do cabelo Música 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 Agora nós só vamos limpar Essa parte um pouquinho Fazendo um pente corrido Para alisar mesmo A parte da conexão Música 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 Para criar um bom encaixe Para criar um bom encaixe Na área da testa Você pode fazer a divisória Aqui ó Você pode criar essa marcação Separando a franja Música E toda essa área aqui ó Você pode cortar ela E desbastar ela no pente corrido Isso vai criar um bom encaixe Na hora que o cliente for pentear o cabelo em casa Mas vai facilitar para ele em casa Vai facilitar para ele em casa Vai tirar o volume aqui E o topete vai encaixar certinho nessa área Música 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 Já vi bastante corte Que o cara deixa isso aqui E aí A hora que o cara vai pentear o cabelo Fica meio que umas pontas aqui Fica meio um bozo aqui para fora Aqui ó Então é melhor Você fazer essa limpeza Que a hora que você vir Para encaixar o topete Ó Ele vai cair perfeito Vai ficar legal A lateral vai ficar bem encaixada Maravilha Corte finalizado Vamos fazer a escova agora E passar a pomada Para dar aquele tchan E o seu cliente sair Todo faceiro Beleza? Para você que está se perguntando Qual o nome dessa escova O nome dela é Demam Para você que está se perguntando Qual o nome dessa escova O nome dela é Demam Você consegue encontrar ela No Mercado Livre Foi lá que eu comprei Eu não consegui Nenhum representante Aqui perto E que me atende Que tinha ela Então eu comprei direto No Mercado Livre Procura lá Demam Eu vou deixar aí embaixo O nome dela certinho Se eu encontrar algum link No Mercado Livre Vou deixar na descrição do vídeo É só clicar do lado do nome Aí na setinha para baixo E já aproveita Que você está clicando aí Clica se inscrever Dá o like E ativa o sininho Que tem aí do lado Da inscrição Beleza? Um secador Cara, esse secador aqui Velho Custou muito barato Você não tem ideia Eu fui na Havan Achei esse secador Por R$79 E comprei Para testar Porque Vai que vai Estou testando Dois cabelos Já consegui escovar Vamos ver se vai para o terceiro Vamos ver se vai para o terceiro Depois de fazer a escova, eu ainda gosto de dar uma alinhada nessa área aqui, onde fica o cabelo, a divisão do cabelo. Para que não tenha cabelo frisado, para que não tenha cabelo arrepiado. Então eu faço a conferência usando o meu polegar, então vai lá, costa o polegar na cabeça, apoia a tesoura e trabalha só com o teu dedão, o movimento aí, e você consegue tirar aquele arrepiado que fica, é uma ótima técnica, eu gosto de usar ela bastante porque ela dá um acabamento bem jóia para essa lateral aqui que geralmente fica arrepiada. Bom, para finalizar esse penteado, eu vou usar a pomada em pó da Hairfix. Não precisa ser essa marca, você consegue achar aí em qualquer canto aí, uma pomada em pó, que seja em pó, porque o efeito da pomada em pó é super seco, então ele não apresenta brilho nenhum, parece que o cabelo está sempre natural. E esse efeito eu gosto muito, vamos lá. Para aplicar ela, você vai abrindo o cabelo e vai jogando ela, até você sentir que a consistência está boa. Depois é só ajeitar com a mão mesmo, e se você quiser um efeito mais duradouro, que você vai para algum lugar especial, casamento, sei lá, baladinha da vida, aí você pode utilizar um laquê para que esse cabelo dure muito tempo, dure a noite toda. Então é isso aí, o corte está finalizado, é um sai de parte, certo? Não tem degradê, apesar que aparece, né, que aparenta aí ter um degradê, mas não tem, é só 2 e 3, então como o cabelo do Beto é um cabelo mais claro, até aparenta que tem um degradêzinho. Mas é isso aí, ó, é facinho de fazer, cara, 2 e 3, limpa a parte de cima, tira as pontas, passa bastante, usa bastante a despiadeira, ajeita bem as laterais aqui, ó, para o cabelo estar sempre bem conectado, vai facilitar para o teu cliente trabalhar em casa, beleza? Então, cara, se você gostou do vídeo, deixa o teu likezinho aí, velho, tá? Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo, que provavelmente eu não vou responder, mas lê eu vou, beleza? E se você não é inscrito, cara, se inscreve no canal aí nesse botão aí embaixo e, cara, se tu tá no celular, ativa o sininho, que aí sempre que eu postar um vídeo já vai aparecer de cara pra você, beleza? Esse ano nós pretendemos postar mais vídeos por semana, mais vídeos por mês, e quanto mais vídeo, melhor, não é mesmo? Então até a próxima, fui! Tá ligado, meu irmão? O meu irmão vou mandar, com o meu parceiro Douglas do Cabelo Vincostar, aqui no Renovação, o Corte de Cabelo é Arte, e você aprendeu a fazer o Side-Place logo! Olá, como você já me conhece? Eu sou o Li Se inscreve nesse canal Porque ele é legal Se inscreve Se inscreve nesse canal Porque ele é legal Se inscreve Se inscreve legal Tá bom? Fui Fala assim ó Barbeirado Aqui ó Dá tchau Tchau Tchau